Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Deus abençoe você muito e a sua família também. Hoje em todos os nossos templos realizamos a reunião para cura e libertação. A primeira em São Paulo acontece às sete da manhã, depois às nove, quinze e dezenove e trenta. Domingo eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Braz, às nove, com o segundo domingo para Deus encher a sua boca de riso e ele vai encher. Esse trabalho é maravilhoso. As maravilhas que nós temos vivido, Deus encheu a nossa boca de riso desde quando nós o recebemos como nosso Senhor. Ele realmente mudou a nossa história de vida, ele reescreveu. Mas à medida que a gente vai caminhando com Deus, ele vai confirmando a nossa vida e ele vai nos surpreendendo, nos abençoando. Eu cada dia que passa, quanto mais eu conheço o Senhor, eu conheço o Senhor, mais eu o amo e mais feliz me sinto, mais radiante nele eu me torno. Essa é a verdade. A diferença é Deus. Nós, sem o Senhor, nos tornamos pessoas comuns. Mas quando o Senhor entra na nossa vida, ele faz de nós pessoas especiais. É só você olhar os heróis da fé. Eles foram transformados, pessoas comuns em pessoas especiais. Por quê? Porque eles se abriram para o Senhor. Segundo domingo para Deus encher a sua boca de riso. E se você não deu esse passo de fé, dê. Porque você vai viver exatamente isso que a palavra fala. Deus vai encher a sua boca de riso. Essa é a nossa fé. Seja feito conforme a sua fé, disse o Senhor Jesus. Se nós cremos que é assim, assim será. Olha o que diz aqui em Josué 10, vou ler o 24 e 25. Quando os levaram a Josué, ele convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército, que o Senhor que o tinham acompanhado, venham aqui e ponham o pé no pescoço desses reis. E eles obedeceram. Eram cinco reis a morrer-os. Disse-lhes, Josué, não tenham medo. Não desanimem. Sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que tiverem que combater. O que que foi feito? Todos eles, o povo de Deus, pisou. Aqueles homens de Israel pisaram no pescoço daqueles reis, daqueles inimigos que estavam lutando contra eles. O que que a Bíblia fala? Que o diabo vai ser colocado debaixo dos nossos pés. Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A Bíblia deixa bem claro que o diabo, ele se levanta, mas sempre é derrotado. Quando o diabo se levanta contra alguém, contra uma pessoa que é do Senhor, que é de Deus, ele vai fracassar na sua investida. Ele vai fracassar. E eu creio que é isso que o Senhor quer que entre e tome conta de você. Que a sua fé seja despertada. Como foi aqui. Como Josué despertou a fé daqueles homens. Talvez você hoje está enfrentando uma situação, inimigos se levantaram contra você. Uma situação que é como um inimigo, uma questão difícil, problemática, dolorosa, que está afligindo você, perturbando a sua alma. Essa perturbação, essa aflição, essa preocupação, meu Deus. É um problema tão grande. É uma, talvez uma injustiça, uma perseguição. Não sei. Aqui eram os cinco reis amorreus que foram lutar contra Israel e que quebraram. Eles se uniram. Eram cinco com seus exércitos. Eles se uniram contra Israel. O que que aconteceu? Derrota para eles. Deus não estava com eles. Deus estava com Israel. Eles foram capturados e o Josué disse, pisa no pescoço deles. E sejam fortes, corajosos. Porque é isso que vai acontecer com todos os inimigos que vierem contra vocês. Vai acontecer isso aqui. Todos serão colocados debaixo dos pés de vocês. Ó, eu vou ler isso aqui novamente. Disse-lhes Josué, não tenham medo ao que Deus está falando para você. Não tenha medo, não. Não tenha medo dos reis amorreus, não. Não tenha medo porque eles estão agora num número grande, estão unidos, estão não sei o quê. Não tenha medo isso aí, não. Isso aí não é nada. Eles não têm. A proteção do Senhor não está com eles. Está com você. Está com você. Está com você. Não tem mais. Porque o Senhor é contigo. Não é com eles. Não tenha medo. Não tenha medo. Não desanimem. Você está desanimando? Você já está chateado? Já está falando que não dá? Que ah não, vou acabar largando mão, vou largar isso aí, não vou mais, não dá mais, vou largar para lá. Não vai largar nada. Não vai largar nada. Pare por aí. Não vai largar nada. Não desanime. Não desanime é o que o Senhor está dizendo, nada de desânimo. Não desanime. O desânimo não vem do Senhor. Deus não está nisso. Deus não está nisso. Não desanime. De novo para você, não desanime. Sejam fortes e corajosos. E o forte é o que não cede as emoções. Para de ceder as emoções. Essas emoções negativas que estão minando você. Por quê? Seja forte. Coragem. Você pode vencer isso. Você já venceu outras coisas, talvez até coisas maiores. Força. Coragem. Deus quer você forte. A alegria do Senhor é ver a nossa força. Se a gente afrouxar no dia da angústia, a nossa força vai ser pequena. Seja forte e corajoso. Coragem. Olho no olho. Encara a situação. Segue em frente. Não se esconda. Põe essa cara para fora. Não fuja de situação. Enfrenta o que for preciso. Encara. Coragem. Você pode vencer isso. Deus é com você. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Isso que... O Josué mandou eles colocarem o pé no pescoço de todos os reis amorreus. Eles foram colocados debaixo dos pés do povo de Deus. É isso que Deus vai fazer com todos os inimigos que você tiver que combater. Deus vai colocar debaixo dos seus pés. Se você estiver em conformidade com a palavra, em obediência, temendo a Deus, Deus vai colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés. Como diz a Bíblia, por escabelo dos seus pés. É isso que Deus vai fazer. Você não vai fracassar nessa situação. Não sei o que você está vivendo. Mas talvez o diabo está aí, martelando. Dessa você não sai, porque agora foi demais. Larga para lá. Desiste. Está vendo? Não está valendo a pena. Não sei o que. Que não está valendo a pena. O que? Que não está valendo. Manda esse capeta sair da sua vida. Diga, sai da minha vida, demônio. Pensamentos diabólicos. Saia da minha vida. Eu não vou me curvar. Eu não vou me mover. Eu não vou recuar. Eu não vou desistir. Eu não vou me entregar. Eu vou enfrentar. Porque o Senhor está dizendo que vai colocar meus inimigos debaixo dos meus pés. E eu posso lhe garantir. Essa palavra está saindo do trono de Deus para você. Seus inimigos serão colocados debaixo dos seus pés. Resista firme. Pode resistir. Porque o diabo, ele se levanta e ele mexe de cá e ele usa um, ele cria uma situação. Mas Deus é com você. Deus é com você. Deus não tolera injustiça. Deus não suporta a hipocrisia. A fé fingida é abominável aos olhos do Senhor. É uma maldição. Deus está com os sinceros. Então seja sincero com Deus. Deus está num coração puro. Não em blá, blá, blá. Em conversa fiada. Entendeu? Em venda de imagem. Deus não está nisso aí não. Entendeu? Nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus. Está escrito. Está escrito. Então Deus não está na hipocrisia. Em falácias. Deus não está nisso aí não. Entendeu? Deus está onde há sinceridade. Então seja sincero. Tudo que você tem que fazer é ter um coração sincero. com motivações certas, intenções certas, ter uma boca sincera, não hipócrita, palavras falsas. Não. Rejeita a falsidade. Rejeita a falsidade. Não tem nada pior do que uma pessoa viver na falsidade. com planos escondidos. Esse tipo de gênero não tem paz. Não tem paz. Gente hipócrita, fingida, não tem paz. Esse tipo de gênero não tem paz. Não tem paz. Não pode dizer que tem uma noite de sono tranquila. Não tem uma vida tranquila. É uma vida angustiada, atribulada, pesada. vivem, essas pessoas vivem sobressaltadas. Então, ignora esse tipo de gente. Foca em coisas que têm relevância, importância. Entendeu? Igual às vezes eu vejo gente falando assim, Ai, bispo, é que estão falando isso? Falando, deixa falar. Deixa falar. Deixa fazer. Ai, por que disseram que vão fazer isso, aquilo? Deixa falar. Cachorro que late no morde. Deixa falar. Confie em Deus. Confie em Deus. Ó criatura, em nome de Jesus, confie em Deus. Em nome de Jesus, confie em Deus. Deus vai colocar seus inimigos debaixo dos seus pés, como está escrito aqui. Debaixo dos seus pés. Tenha uma fé sincera, temente, seja forte, corajoso e não tenha medo. Não desanime. Levanta o seu espírito. Porque a proteção do Senhor está sobre você e não sobre os seus inimigos. Mantenha a paz. Durma em paz, vai comer, descansa, para de falar desse assunto, toca a sua vida. Porque Deus já decretou vitória para você. Você vai sair vitorioso disso. Isso não vai prevalecer. Pode ter se levantado com a maior força, não vai prevalecer. E vou te falar mais. Vou te falar mais. Você vai sair melhor dessa situação. Israel, como Israel foi assim, na vida de tantas pessoas, na minha vida, na vida de quem anda com Deus, é assim. Quanto mais o diabo tenta oprimir, mais aquele que é de Deus cresce. Quanto mais o diabo tenta oprimir quem é de Deus, mais a pessoa cresce. Se a pessoa é de Deus, quanto mais opressão, mais crescimento. Entendeu? É igual você já deve ter ouvido, é igual Clara. Quanto mais você bate, ela não cresce. Começa aquela coisinha igual de menta, aquele líquidozinho amarelado, você começa a bater, bater. Aquilo fica uma coisa linda. Toma conta da forma ali, da travessa. Aquilo cresce, que é uma maravilha. Fica branquinha. Fica um espetáculo. Então, levanta o seu espírito. Deus é com você. E você vai sair melhor dessa situação, não tenho dúvida. Você vai sair mais abençoado, com mais experiência, mais sábio, mais próspero, mais realizado, honrado. Porque quem nos promove é Deus. Quem nos honra é Deus. E operando Deus, minha gente, ninguém pode impedir. E quando Deus determina a vitória de uma pessoa, o diabo pode fazer o que ele quiser. Ele não pode impedir. Ele não tem esse poder. Porque contra Deus, não há força maior do que a de Deus. Ninguém pode ir contra Deus. Deus é o Todo-Poderoso. E quando ele determina algo, quando ele está com alguém, você é a menina dos olhos do Senhor. E se você é a menina dos olhos do Senhor, ai de quem tocar em você. Se crer e desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. O que aconteceu, Mirlei? Bom, bispo, o senhor, a pastora, né? Acho que acompanhou toda, desde a minha chegada ao ministério, né? E foi uma luta muito grande que eu tive com uma das minhas filhas. E a semana passada eu falo a palavra, hoje eu disse que veio muito certo. Porque quando eu recebi aquela carta, eu falei, nossa, é o meu filho pródigo voltando, né? Não graças a Deus necessariamente como foi, né? Da Bíblia. E durante todo o tempo que eu cheguei, eu cheguei eu sozinha, né? E eu até perguntei para Deus, Senhor, o que que eu estou fazendo aqui? Porque eu era de uma outra denominação e ainda estava atuando lá. Mas mesmo assim, e cheguei numa segunda-feira, eu falei assim, meu Deus, acho que não é aqui para eu ficar, não. Mas mesmo assim, eu voltei na quarta. E quando eu cheguei na quarta, eu falei, não, é aqui que eu quero ficar. Quando eu ouvi o Espírito Santo falando comigo, e ali eu fiquei. Vim para frente, aqui uma pessoa me acolheu muito e eu só chorava. Porque eu falava assim, não vou aguentar, não vou desistir. Porque desde o primeiro dia que eu cheguei, e que eu cheguei em casa e falei que eu ia mudar de igreja. Aí ali começou a minha luta. Só que, eu falo assim, eu não tinha o Nelson comigo. Era só ela contra, e aí ela contra, ele ficava também contra mim. Foi um ano. Eu orei, orei, orei a Deus para que ele viesse. Por fim, eu falei, bom, Senhor, não vou orar mais, está nas Tuas mãos. E deu um ano certinho, ele mesmo se arrumou e falou. Eu falei, uai, onde você vai? Vou na igreja. Eu falei, você vai na igreja? Vou, vou com você na igreja. E dali para frente, também, se tornou um homem de Deus ao meu lado. Temos as nossas lutas. Mas, eu falo aí, já tinha uma força a mais comigo. Aí, dali para frente, ela não falava comigo. Aquilo tudo que eu ouvia, que quando a gente chegasse em casa, que era para ser um pedacinho do céu, eu não tinha em casa. Quantas vezes eu chorei com a pastora, e ela falava, não, Merleyn, não desiste. Você vai vencer. Mas, eu falava, Senhor, não estou aguentando. Ela me minava todas as minhas forças, tudo que eu precisava fazer. Eu não conseguia. Porque o que eu ouvia aqui, quando eu chegava em casa, ela me tirava tudo. Aí, eu fiquei, eu não lembro se foi naqueles seis, primeiro mês. A Júlia agora faz cinco anos que eu vim para o ministério. Eu não sei se foi já em janeiro. Ela passou para estudar fora e foi embora. E aí, foi um pouco mais fácil para mim. Porque, dia de semana, eu vinha para a igreja mais tranquila. Ela já não estava ali. Aí, ficou mais fácil. Ela foi estudar fora. Quando eu cheguei, gente, ela estudava aqui no Angla, fazia cursinho aqui. O pai dela tinha que me, eu falo, quando a gente tinha um carro só, ele tinha que parar na outra esquina para me pegar, porque ela não aceitava. Eu entrava no carro, ela não dava uma palavra comigo. E assim foram até domingo passado. Algumas vezes, melhorava um pouquinho, falava, mas me maltratava. As cartas que eu recebia, falava, de início, eu só chorava. Eu guardava aquilo, eu mostrava para um, para outro. Mas, cada um falava uma coisa. Faz isso com essa menina, faz aquilo, faz... Sabe? Aí, por fim, eu peguei, fiz igual a pastora, falou, Mirley, rasga isso. Recebeu, rasga. Entendeu? As cartas que ela me deixava na cabeceira da cama, quando ela ia embora no domingo, era muito forte. Eram palavras fortes. E eu sabia que aquela não era a minha filha. Aí, domingo passado, nós fomos para a casa da minha mãe, ela estava lá, me abraçou, me beijou. Ela já estava melhorando. Aí, ela deixou uma carta na cabeceira da minha cama. Eu até fui o carro para pegá-la, mas ficou em casa. E ela me disse assim, mãe, hoje eu não tenho dinheiro para lhe dar um presente. Ela ainda é estudante. Ela falou, mas hoje o meu presente para a senhora é o meu perdão. Aí, foi me pedindo perdão, gente, por tudo que ela me fez. Por tudo. Pelas palavras. Por tudo. Aí, mais embaixo, que igual o Bispo falou, que o maior de tudo é o amor. Ela falou, olha, nem que eu vivesse a minha vida inteira, eu ia pagar todos os eu te amo que você me falou durante a vida. Porque, mesmo durante esses quatro anos, né? Porque um filho estudando fora, minhas duas filhas estudam fora. A gente, né? A hora que vai, abençoa. Quer saber a hora que chegou. Só fica tranquila a hora que está dentro de casa, né? E aí, ela já não me mandava mais mensagem para dizer que chegou. Mas aí, eu sabia mais ou menos o horário que ela estava chegando. Quando agradecia a Deus, porque eu falava, né? Eu tenho certeza que ela já chegou e está bem. Mandava mensagem, ela não respondia, né? Aí, ela... E lá eu punha, beijos, filha, dorme com Deus, eu te amo. Todos os dias. Todos os dias eu punha. Sabe? E ela me pediu perdão. E o que me alegrou mais nisso tudo, sabe? Porque eu sabia que essa falta de perdão não estava fazendo mal a mim. Porque uma mãe, ela não guarda jamais o que um filho faz, né? Mas eu sabia que estava fazendo mal a ela. Sabe? Todas as doenças que apareciam, era na pele, no cabelo, sabe? Era tudo emocional. Ela ia nos médicos e ainda ficava brava. Esse médico não sabe nada emocional. Mas eu também sabia que era. Tudo aquilo que ela vinha guardando dentro dela. Então, o que mais me alegrou foi que esse perdão, principalmente, o bem que veio fazer a ela. Então, faz uma semana que, graças a Deus, eu estou numa paz tão grande, numa alegria tão grande. Fazia quatro anos que ela não aceitava um bolinho de aniversário. Hoje ela faz 18 anos. Desculpa. Hoje, dia 18, ela faz 23 anos. Sabe o que eu quero mostrar com essa conversa? Que a Bíblia diz assim, que para servir o Senhor, os primeiros inimigos e os maiores inimigos são os da sua própria casa. A tua guerra começa em casa. Porque o que que essa filha foi usada? Como eu fui? Eu falava isso, acho que com a senhora, essa semana. Como eu fui usado? Como eu fui usado para tentar matar a fé e o espírito da minha mãe? Eu já fui usado, tremendamente, para matar a fé e o espírito da minha mãe. Você viu? O que que o diabo fazia? Tentava usar a filha para poder fazer com que a mãe parasse. Assim, usa esposa, usa marido e etc. Usa mãe, pai e assim por diante. Então, usava para matar o espírito e fazer com que ela parasse. Mas você vê que essa é uma obra que só Deus pode fazer. E ele faz. Você confia, você persevera e ele faz. Ela não cedeu a pressão, continuou, seguiu e está aí. Chegou o dia que parecia que não ia chegar. Essa é uma vitória, realmente. Então, aí eu quero mostrar para vocês que eu falo assim, vocês mães, né? Essa foi uma luta familiar, foi difícil, doeu muito, porque eu falo, ela falava coisas muito pesadas. Mas eu sabia que aquela não era minha filha, porque ela pôs na carta. Mãe, eu sei que talvez eu não seja a filha que você desejou. Mas eu respondi para ela. Falei, filha, o teu perdão me fez muito bem. Mas o que me agrada mais é saber que você agora está bem também, né? Então, principalmente para você. E que você foi a filha que eu desejei, que eu amei desde o princípio. Então, é onde eu falo para vocês, não desista, entendeu? Que com certeza vai chegar, o momento vai chegar, seja na vida familiar, na vida financeira. Deus sabe todas as coisas, o momento certo, né? E com certeza isso tudo foi para me lapidar, para me mostrar aonde às vezes a gente, alguma coisa está errada. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então, a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Assim como Israel sonhava sair do cativeiro e o Senhor encheu a boca do povo de riso, Deus vai se manifestar na sua vida durante estes quatro domingos. Você também tem sonhos como Israel, sonhos de libertação, salvação dos seus entes queridos, de realizações pessoal, financeira, sentimental, familiar, sonhos de gozar de boa saúde. E Deus vai encher sua boca de riso. O Ministério Mudança de Vida espera por você. Quatro domingos muito especiais. Momento da oração Ó Deus de Israel, eu creio que o Senhor está falando com a menina dos seus olhos. Eu creio que o Senhor está dizendo a essa pessoa, você é a menina dos meus olhos. A minha proteção está sobre você, levanta o seu espírito. Eu vou justificar a sua vida, eu vou honrar você, eu vou promover você. E todos verão que eu sou com você. Passa do teu sangue sobre ela. E que essa preocupação, essa angústia, essa ansiedade, seja lá o que for, que está assombrando a vida dela, eu dou uma ordem, saia agora em nome de Jesus. Que ela receba um renovo, força e que ela viva em paz porque o Senhor está com ela. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração. Eu determino vitórias, respostas, livramentos, soluções, em nome de Jesus. Eu consagro tudo o que foi colocado para receber a oração. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos. E determino todas as definições, as mudanças, as questões mudadas e transformadas. Em nome de Jesus. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. Que sejam prosperadas, abençoadíssimas, honradas. Porque elas têm semeado na tua obra, então elas têm direito a desfrutar das suas promessas. Desperta também mais semeadores. Essas pessoas têm sido abençoadas e alimentadas por esse programa. Que se tornem semeadoras dele. Porque eu sei que vai fazer uma diferença muito grande na vida delas esse passo de fé. Ó Deus, onde esse programa estiver chegando. Que essa palavra esteja movendo essa vida a se levantar, reagir. Porque o Senhor está prometendo grande vitória. Eu abençoo a todos e tomo posse de vitórias. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Amém. O número do Descivida é 0 operadora 11. 3, 2, 9, 6, 9, 4, 4, 9. Celso Garcia, 777 Nubrais. É onde eu fico. E onde vou estar domingo com o segundo domingo. Para Deus encher a sua boca de riso. E é o que ele vai fazer. Em nome de Jesus. Vamos buscar a Deus. E Deus vai encher a sua boca de riso. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. E aí E aí E aí E aí E aí